Olá pessoal, então no vídeo anterior nós aprendemos um algoritmo simples de ordenação, chamado ordenação por seleção, e agora a gente vai colocar ele em prática para resolver esse problema definido por esse enunciado. Vamos dar uma olhadinha nesse enunciado, o que ele tem ali. O exercício que se chama mediana, ele define ali a mediana, ele fala o seguinte, em teoria da probabilidade estatística, a mediana é uma medida de localização do centro da distribuição dos dados, definida do seguinte modo, e é a parte que importa para a gente. Ordenados os elementos da amostra, a gente vai ler os dados e a gente vai ter que colocá-los em ordem. A mediana é um valor pertencente ou não à amostra que divide ao meio, isto é, 50% dos elementos da amostra são os menores ou iguais à mediana, e os outros 50% são maiores ou iguais à mediana. Então, se a gente pegar uma lista de números, colocá-los em ordem e pegar o elemento que está na posição do meio, é diferente da média, que a gente soma todo mundo e divide por N, então a gente pega o elemento que está na posição do meio e ele vai dar a mediana. O fato é, se a lista de números que a gente está trabalhando, por exemplo, de tamanho ímpar, existe um elemento do meio ali que divide exatamente conforme a regra citada. Só que, se a gente tem uma lista que tem tamanho par, não existe um elemento do meio. E aqui o enunciado conta para a gente o que a gente faz nesse caso. Então, para uma coleção de tamanho ímpar, a mediana é exatamente o elemento médio, ou seja, aquele que divide de acordo com a regra citada, muito bem. Já para uma coleção de tamanho par, a mediana é determinada com a média aritmética dos dois elementos centrais. Então, como não existe um elemento no meio, o que a gente acaba fazendo é pegando os dois elementos que estão ali no centro e tira uma média deles, soma e divide por dois. Aí ele fala um pouco mais aqui sobre a entrada, então ele diz que a entrada consiste de um único caso de teste, a primeira linha é o inteiro que diz a quantidade de elementos na amostra de dados, e nas linhas seguintes são esses elementos aí, né, e podem ser números negativos e positivos, de menos 2 elevado a 32 até 2 elevado a 32 menos 1. E a saída é basicamente a mediana, né, o valor da mediana deve ser informado com duas casas decimais. Tá ok. Então, o que a gente vai fazer agora é pegar e fazer a implementação desse código. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um arquivo onde a gente vai colocar o código. O enunciado fala que esse arquivo precisa ser chamado mediana.java, né, então eu estou criando aqui um arquivo chamado mediana.java, e já adiciono aqui aqueles, aquele esqueleto de código que a gente está acostumado, e vamos começar a fazer. Então, a primeira coisa que a gente tem que ler é saber quantos números a gente vai trabalhar, né. Então, a gente vai trabalhar aqui com N números. A próxima coisa que a gente precisa fazer é ler esses números para dentro de um vetor que a gente vai trabalhar, né. Então, vamos fazer isso. A gente já fez isso no exercício que a gente estava trabalhando anteriormente, onde a gente implementou a ordenação, né. Então, eu vou abrir aqui do lado para a gente olhar, para vocês relembrarem como que ele faz isso. Esse cara era o cara que eu chamei de ordena.java, né. Tá aqui o código. Então, vamos lá, como é que ele faz isso? Basicamente, ele varre para cada, cria o vetor, né, e depois para cada posição ele preenche. Então, vou copiar exatamente o mesmo código aqui para cá, né. Isso aqui não faz a mesma coisa, o mesmo código faz exatamente a mesma coisa. E agora, a gente precisa ordenar, né. Então, de novo, se eu vier aqui naquele código que a gente fez para ordenação, o código que coloca as coisas em ordem é exatamente o mesmo. Então, a gente pode reaproveitar esse código. Mais para frente, a gente pode criar uma função, a gente vai ter aula sobre modularização, né. Então, a gente pode criar uma função de ordenação que recebe esse cara como o vetor que a gente quer ordenar como parâmetro, né. E aí, a gente não precisa ficar copiando o código sem parar desse jeito. Isso é considerado uma má prática de programação que eu estou fazendo aqui. Mas, por enquanto aqui, para todos os efeitos, serve, porque a gente precisa. Então, agora a gente tem aqui a leitura da entrada, temos o vetor ordenado, e agora a gente precisa fazer o cálculo da mediana, que é o que a gente está realmente correndo atrás, né. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos voltar aqui, deixa eu colocar a enunciada desse lado aqui, para a gente seguir. Ele fala aqui, se a coleção tiver tamanho ímpar, a mediana é o elemento médio. Ou seja, é aquele que divide de acordo com a regra citada, tá, tá, tá. Um tamanho par mediano determinado pela média dos dois elementos centrais. A gente sabe quantos elementos tem em nossa lista, né. Ela está guardada no N. Então, eu vou ver o seguinte, se o N for par, ou seja, se o resto da divisão de N por 2 for igual a zero, ele é par. Se não, não tem escolha, né, a única escolha que tem é ele sem ímpar. Então, se ele for par, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar os dois elementos que estão no meio. Então, vamos pegar um exemplo. Se o nosso vetor tiver quatro elementos, significa que ele tem esses índices, né. Os elementos que estão no meio é o 1 e o 2. O número total de elementos é 4. Então, se eu dividir o N por 2, nesse caso aqui é 4 dividido por 2, eu vou ter esse elemento, né. Isso funciona para qualquer número par. Então, por exemplo, se eu tivesse isso aqui, eu teria seis elementos. Os elementos do centro são o 2 e o 3. Se eu pegar 6 e dividir por 2, dá 3. Então, está aqui um bom elemento. E eu preciso pegar o elemento do lado aqui também, né. Então, o que eu vou fazer é, eu vou pegar o valor na posição N dividido por 2, somar com o valor na posição N dividido por 2, menos 1, que é o elemento anterior. E isso tudo aqui, né. Eu vou dividir por 2. Isso vai dar a minha mediana, né. Então, eu vou colocar aqui mediana. Aí, a gente tem que pensar no seguinte. Olha só. A mediana, ela pode ser um número que não estava na entrada, né. Ela pode ser um número fracionário. E o enunciado diz para a gente também que ele tem que ser formatado com duas casas decimais. Então, a mediana a gente tem que declarar como sendo um tipo fracionário, como, por exemplo, um double, né. Ou um float, né. Só que aqui tem uma coisa, né. Todos esses números, tem N sobre 2, N sobre 2 menos 1, são números que são números inteiros, né. E aí, depois eu divido por 2. Até aqui não tem tanto problema, né, porque eu só estou somando. Mas, na hora que eu dividi por 2, a divisão que ele vai fazer é uma divisão inteira. Então, eu tenho que contar para o Java que eu quero que esse cara seja tratado como um cara fracionário, né. E aí, a gente coloca essa marcação na frente, chamada double aqui. Isso aqui se chama casting, né. O que eu estou dizendo é, essa expressão que está aqui, eu quero que você interprete ela como sendo um double, e não como um número inteiro. E aí, a hora que ele fizer a conta aqui, double desse cara e dividir por 2, ele sabe que como esse cara é um cara fracionário, dividido por 2, o resultado tem que ser fracionário, tem que guardar aqui a mediana. Beleza. Perfeito. Tem um probleminha ainda nesse código, a gente volta daqui a pouco nele para resolver. E aí, eu vou calcular a mediana no outro caso. Qual que é o outro caso? No outro caso, é simplesmente eu pegar o valor que está guardado na posição N sobre 2, porque é ímpar, né. Então, por exemplo, se eu tenho 3 elementos, que são 0, 1 e 2, eu vou pegar 2 aqui e dividir por 2, vai dar 1, que é o índice exatamente que eu quero. Se eu tiver 3, né, 4, então, eu tenho 5 elementos, 5 dividido por 2, divisão inteira, lembrando, né, se fosse divisão fracionária, daria 2,5, mas como é divisão inteira, ele é redonda em direção a 0, tá? 5 dividido por 2, ela vai dar 2, de novo, é o elemento do meio, que é o que a gente quer. Então, para calcular a mediana aqui nesse caso, é bem mais fácil. Basta eu pegar o valor do vetor em N dividido por 2, né. Qual que é o probleminha que eu tinha comentado antes aqui? O probleminha é o seguinte, eu estou declarando a variável aqui dentro do if, né. Então, a hora que eu sair do if, aqui, a variável mediana, ela não existe mais, porque ela só sobrevive dentro das chaves onde elas foram declaradas, dentro do escopo, né, é o nome técnico para isso, onde ela foi declarada. Então, eu tenho que declarar a variável mediana fora, né. Então, eu vou colocar aqui, double mediana, né. E aí, aqui, eu não preciso mais declarar, simplesmente inicializo o valor dela. E aí, bom, para finalizar, agora eu tenho que imprimir essa variável. Então, eu vou lá usar o printf, né, que a gente está acostumado, porcentagem 0.2f, porque ele pede duas casas decimais, o número fracionário, mediana, né. Então, está aqui. A gente pode tentar compilar esse cara aqui e ver se funciona. Então, abriu o terminal, compilar, compilou, e a gente pode usar como entrada o próprio, o que o próprio enunciado dá para a gente, né, que é esse cara aqui, para testar. Então, vamos ver. 7, 3, 9, 1, 5, 4, 7, 1. Deu 4 ali, legal, né. O número é ímpar, nesse caso, então, é fácil, porque ele pega o 4, ali, depois de ordenar, aqui, está tudo certo. Mas, vamos fazer um teste agora com o número par de elementos, né. Então, vamos dizer que eu vou colocar 4 elementos, e aí, eu vou colocar 1, 4, 2, 3. Então, aí a mediana dá 2,5. Vamos ver se está certo. Então, 2,5 tem que ter metade dos elementos de um lado, metade do outro. Então, 2,5. 1 é menor, 2 é menor, 3 é maior, 4 é maior, ok, então, tem 2 para baixo, e tem 2 para cima, 3 e 4, né. Então, essa é a maneira da gente implementar a mediana. É possível fazer esse cálculo todo aqui, sem usar um if, né. Então, dêem uma pensada, um pouquinho como resolver, é um exercício interessante, é um quebra-cabeça interessante de como resolver. E é isso. Até lá. Até o próximo vídeo.